Hoje, depois do Jornal Hoje, Mulheres de Areia. Em seguida... Pessoal! O luto está melhor? Não foi nada, não! Estou machuquei um pouquinho aqui. Mutoqueiros Selvagens, na sessão da tarde. Logo depois, começa o Carnaval com uma beleza. Onde tem fogo na rua, tem glô na rua. E ainda, Fred quer ficar noivo de Camila. Conta com a mãe dela para que tudo corra bem. Paraíso Tropical, em Vale a Pena Ver de Novo.